Oi gente, notícia triste para a música brasileira e também nos bastidores da TV Globo. O cantor e compositor Bebeto Alves, de 68 anos, morreu na manhã dessa segunda-feira 7. Ele estava internado em um hospital em Porto Alegre, onde passava por um tratamento contra um câncer no pulmão. O histórico de saúde do artista vinha dando sinais há alguns tempos. Em 2013, Bebeto recebeu um transplante de fígado. Em junho do ano passado, o artista teve uma trombose pulmonar que o manteve internado. E no último mês de agosto, Bebeto sofreu dois AVCs e estava internado em uma UTI. Ele era casado com Simone Schultz e era pai da atriz Mel Lisboa, que fez presença de Anitta, novelas da Record e está atualmente em Cara e Coragem, novela das 7. Muita gente foi às redes sociais lamentar a morte do pai da artista e também ele que fez parte da música, principalmente Gaúcha. Bloco social de luto. Tchau, tchau.